Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o setup mobile mais avançado que eu já trouxe nesse canal. Sério, rapaziada, esse mobilador tá fora do comum. Tanto em movimentação, sense, tudo tá muito top. E outra coisa, eu também tô usando uma pecinha ali que tá congelando meu celular. Sério, meu celular não tá esquentando e muito menos travando, tá? Tá muito da hora. Vou mostrar eu montando aqui detalhadamente pra vocês. Cara, eu tenho uma dica aqui pra vocês, sério. Sério, uma mão na roda. Vocês vão curtir muito, de verdade. Então, capricha nesse like. Porque quando você capricha no like, o capa vem automático. Olha aí, rapaziada. Se você deixa o like, tem muito capa. Ah, e já comenta pra mim aqui o mapeador que você tá usando atualmente pra eu saber aqui. Vai, comenta aí. Então, bora lá, rapaziada, montar esse mobilador super poderoso, cara. Vou dizer uma coisa pra vocês. Esse setup tá maravilhoso. Eu vou começar com ele, que é o Q1. Vocês sabem que eu falo sempre no vídeo, gente. O Q1 é sensacional. Simplesmente o melhor. Por que o melhor? Porque você pode montar o seu mobilador do seu jeito. Seja ele custo-benefício ou seja ele avançado. Como eu vou montar agora pra vocês verem aqui, viu, rapaziada. Esse aqui tá sensacional. Bom, eu vou usar o Q1. Vou usar o B5X. Rapaziada, isso aqui vai fazer meu celular congelar. E não vai esquentar de jeito nenhum. Aqui tá meu celular, que é o iPhone 8 Plus com 13.3 ou iOS. Deixa eu tirar logo isso aqui pra vocês, ó. Rapaziada, isso aqui congela o celular. Sinceramente, eu já vi coisa boa. Mas isso aqui a Fly superou, véi. Tá, moral? Olha o tamanzinho. Você pode grudar atrás do seu celular. Ele tem até um adesivo. Tem um adesivozinho aqui de imã. Você vai grudar atrás do seu celular, ó. E ele simplesmente prega atrás do celular, véi. E o celular vai ficar congelado. Isso aqui vai fazer parte do nosso setup hoje. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui que coisa mais linda, mano. Isso aqui ligado, olha. Olha, ligou. Agora vamos ligar, né? Né, meu filho? Aqui. Caraca, mano. Isso aqui vai congelar o nosso mobilador e não vai deixar esquentar de jeito nenhum, tá? Ah, como o Ruto me pergunta, sim. Como o Q1 você pode jogar carregando, tá? Essa coisa aí que é a melhor de todas, mas todo mundo gosta. Então, ora lá, pra adiantar o vídeo, já liguei aqui o Q1, tá? Eu deixei ele aqui do ladinho. Ele tá ligado. Tá aqui o cabo, né? E tá aqui ligado também o meu mouse. O mouse que eu vou usar, sim, é meu mousinho bonitinho, maravilhoso, que é o Viper Ultimate, que eu gosto muito desse mouse aqui. Cara, é meu xodó, velho. Esse mouse aqui é muito avançado, tá, rapaziada? Pra quem quer montar um mobilador, eu não recomendo, tá? Esse mouse aqui já é muito, muito avançado. E pelo preço, não compensa, tá? Pra quem quer montar um mobilador. Então, bora lá. Aqui eu vou usar o meu Viper Ultimate, que é um mouse muito bom. Se você quiser um sem fio top, eu vou recomendar pra você o Deluxe 800. Ele é muito top. Então, bora lá. Já tá ligado aqui. O teclado que eu vou usar, o Gamakai 77. K77, mano, esse teclado aqui é top demais, mano. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem. Tá, vamos ligar aqui. Nossa, olha isso aqui, rapaziada. Não sei se vai estourar essa luz aí, ó. Não estourou, não, mano. Tá, show de bola. Agora vamos trazer pra cá essa bealdade. Vamos abrir o nosso jogo aqui. Tá aí, rapaziada. Abrindo o nosso jogo. E, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. Nosso cooler tá aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Vocês tão vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Ele sim congela, meu irmão. Congela. Seu celular não vai esquentar mais nunca, velho. E você vai jogar com qualidade. Bom, o nosso mobilador tá aqui. Vai ser composto por o Q1. Porque eu falo sempre pra vocês. Gente, o Q1 é melhor que o D1. Tá aí, explicação. Eu uso um teclado extremamente avançado, tá? Extremamente avançado. Um teclado muito top. Com ele, pronto. Já ficou melhor que o D1. Porque o D1 é limitado àquele teclado. Somente a diferença é essa. Bom, eu vou entrar aqui no treinamento pra gente poder ver se a Sense tá top. Bom, se vocês querem ver a configuração, antes eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, esse aqui é o aplicativo da Flight, pra quem não conhece. Baixou o aplicativo, configurou. Tá aqui, rapaziada. O Rudezão. Meu Rude completo. Vou botar aqui rapidinho pra vocês. O meu RAT51. É, Delay React 2. Esse detalhe eu vou passar... Ah, o próximo vídeo vai ser de configuração. Minhas configurações secretas. Então, ó, arrebenta no like aí. Já comenta aqui embaixo. Fala, tô esperando a configuração. Comenta agora. Nesse exato momento que eu vou... No próximo vídeo eu vou trazer as configurações certinhas, bonitinhas pra vocês. Tá? Tudo bonitinho, tudo certinho. Tanto no Android como no iOS. Android, tá, rapaziada? Vou trazer pro Android. Bom, chegamos aqui no jogo. Como que a gente tá? Bonitão no jogo? A gente já tá bonitão já? Ah, rapaz. A gente tá bonitão aqui já, rapaziada. Tudo configuradinho. Tudo bonitinho. Mas e aí, Frajola? Ah, meu celular tá esquentando. Tá esquentando? Se ele esquentar seu celular, esquentar, rapaziada. Simplesmente você faz isso aqui, ó. Pronto. Você vai colocar no seu suporte. Obviamente que eu não coloquei o ímã aqui e tal. Eu não pulei no meu celular. Mas ele fica assim, rapaziada, ó. E automaticamente seu celular vai ficando frio. Porque isso aqui, olha só. Chega suado, olha só. Congelado. Não, não vai estragar seu celular. Porque esse aqui é o dissipador de calor, tá? Se tem calor, ele vai tirando aquele calor todinho. Vai congelando o bagulho. Vamos lá. Muito bom, velho. Esse bagulhozinho da Frajola. Pra quem joga mobile também, que fica o celular quente na mão. Cara, é muito bom que ele fica grudado assim, ó. Reto. E não atrapalha. Não é muito pesado. Esse aqui é o menorzinho. Que é esse modelo que você pode encontrar na Octoshop. Que é o B5X. Muito bom. Bom, sem falação, colocou atrás ali pra poder não esquentar o seu celular. E tá aqui meu mobileador. Vamos rodar uma partidinha aqui direta. De gladiador. Isso aqui. Pra ver se nossa Sense tá sensacional ou não, rapaziada. Vou botar agora pra vocês verem aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá rodar essa partidinha aqui. Pra ver se a Sense tá boa. Bom, eu não regulei muita Sense antes de mais nada, tá? E eu acho que eu tô no Wi-Fi de lá de cima, rapaziada. Acho que vai dar um lagzinho. Eita. Olha só, rapaziada. Veio de bocão. Por que que isso? Bota a cara, filho. Bota a cara. Vai. Ixi. O pai tá meio sensudo, viu? Esse gelo é atravessado. Bora. Olha o cara. Aparece aí, meu filho. Opa. Você aqui. Ô, gelo. Não sabe. Eu falei que tu no Wi-Fi lá de cima. Aí tá um pouquinho bugado. Vem. Vem pra cima. Vem, rapaz. Vem. Não. Vai aqui. Vai. Bota o gelo. Pera lá. As costas não, mano. As costas não, mano. Vem a cara. Toma aqui. Oxe. Eita. Fica aí. Dá morte já. Já foi. Toma. Ah, mano. Que isso. Maldade, mano. O cara meteu a lasqueira em mim. Quando ele fala outra coisa aqui. Ainda bem que eu não falei. Eita. Então, rapaziada. Você viu ali? O cara passou. Opa. O cara nem viu o cara passando aqui, rapaz. Do nada. Coitado, rapaz. Ô, gente. Foi só no meio da... Na... Na moquenga. Bora aqui. O cara. Cadê você, meu parceiro? Não sei se conto nada. Você tá aqui, é? Oi. Ixi. O cara tá em outra dimensão, mano. Botando a partidinha aqui, rapaz. Pegando as clipadinhas aqui pra vocês. Tá. Botei um... Um mapa aberto aqui. Só pra ver se a sense tá funcionando. Mano. Arma de um tiro é gostosinho demais, rapaz. Deixa a minha sense calibradinha pra arma de um tiro. Tá daquele jeitinho, mano. Olha essa aqui, rapaziada. Muito bom. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, rapaziada. Se você quiser comprar um Flydge, o link eu vou deixar na descrição, tá? Pra todos os bagulho que eu mostrei aqui. Tanto cooler, tanto Flydge. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo aí. Próximo vídeo eu vou trazer as configurações completas. Porque, mano, muita gente tá me cobrando as configurações faz tempo. Principalmente no Android, cara. Que é um dispositivo que eu tô jogando muito pouco. Porque a galera sabe que eu jogo no iPhone, tá? Então, eu vou trazer pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Você ficou até o final, lenda? Comenta aqui agora, Fra Fra Lindão. E deixa o likezão no ouvido. Tamo junto. Hehehe. Tchau. 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 Tchau.